O Papa Francisco voltou a pedir paz da Terra Santa nesse domingo e recordou os 10 anos da invocação pela paz feita no Vaticano. Foi durante a oração Mariana do Ângelos, quando o Santo Padre refletiu a liberdade de Jesus. O Papa explicou que Jesus era livre diante do dinheiro, do poder e do sucesso. Curava gratuitamente os doentes, sem pedir nada em troca. Não procurava apoio dos poderosos, mas estava sempre ao lado dos últimos e nunca renunciava à verdade, mesmo diante do risco de ser impopular. Francisco destacou que a liberdade diante do dinheiro, do poder e do sucesso é importante também para cada um de nós não nos tornarmos escravos dessas coisas. Se pelo contrário deixarmos que o amor gratuito de Deus encha e dilata o nosso coração, e se o deixarmos transbordar espontaneamente oferecendo-o aos outros, com todo o nosso ser, sem receios, cálculos ou condicionamentos, então crescemos em liberdade e difundimos também o seu bom perfume à nossa volta. Amanhã será realizada na Jordânia uma conferência internacional sobre a situação humanitária em Gaza. O Papa aproveitou para agradecer a iniciativa e encorajou a comunidade internacional a atuar urgentemente com todos os meios para socorrer a população extenuada pela guerra. Francisco recordou o décimo aniversário da invocação pela paz feita no Vaticano, que contou com a presença do então presidente de Israel, Shimon Peres, e do presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, e destacou que aquele encontro testemunha que é possível dar um aperto de mão e que fazer a paz exige coragem, muito mais coragem do que fazer a guerra. Para marcar a data, no sábado, Francisco presidiu um momento de oração e comemoração nos Jardins do Vaticano, reafirmou que a guerra é uma derrota e pediu a todos que não deixem de sonhar com a paz e com a construção de relações pacíficas. Esta tarde queremos renovar a nossa oração e, de novo, como há dez anos, queremos elevar a Deus a nossa súplica pela paz. Queremos pedir ao Senhor que faça crescer ainda mais a oliveira que naquele dia plantamos. Tornou-se forte, viciosa, porque foi protegida dos ventos e foi regada com cuidado. Do mesmo modo, devemos pedir a Deus que a paz possa germinar no coração de cada homem, em cada povo e nação, em cada faixa de terra, protegida de ventos, de guerra e regada por aqueles que todos os dias se esforçam por viver em fraternidade. se empenharam a viver em fraternidade.